E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer uma corrida para ganhar muito RP e dinheiro? Bora lá então pessoal! Essa corrida é uma corrida metamorfose, queda livre 3. E eu vou mostrar para vocês como que você pode usar essa corrida para upar a sua conta, ganhar muito RP. Durante a corrida e no final. E no final também você vai ganhar um bom dinheiro. Mas o foco principal aqui é o RP pessoal. Como ela é uma corrida metamorfose, você vai começar com o carro, depois vai trocar para avião. Vai vir também moto e quando chegar na moto é a parte que a gente vai começar a fazer um esquema para ganhar muito RP. Aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não esqueça de clicar aí no sininho, ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Bom, eu vou dar uma acelerada no vídeo, vou dar um corte né, para que ele não fique muito longo. E aí vamos lá para a parte da moto, que é a parte principal. Beleza pessoal? Bora lá então! Chegando na moto, está vendo ali na frente tem aquela curva? Aqui você poderia começar o glitch, mas eu recomendo você ir mais adiante, porque você pode ver aí no minimapa, para você não ficar caindo em montanha. Então você passa esses dois checkpoints aqui. Logo que passar este, você vai parando a moto, tem essa abertura aí, no guard rail. Aí você vai saltar daqui com a moto. Vou saltar para vocês verem. Tem dois métodos, o método melhor é girando no eixo, não é girando assim de ponta cabeça, porque de ponta cabeça sim, você vai ganhar apenas 100 RP. Agora, para ganhar 400 RP e às vezes 500 RP, porque ele vai dar 400, depois te dá mais um bônus de 100. Vamos restaurar, eu vou te mostrar como faz. Basta você repetir isso várias vezes pessoal. Você vai girar pelo eixo, vai girando. Salta com a moto por aqui. E vai girando. Quando chegar lá embaixo, você cai com cuidado, para você não morrer. E aí você vai ganhar 400 RP. Dá uma olhada nisso. 400, mais um bônus agora, quer ver? Saltou mais um pouco, mais 100. Então só aqui, deu 500 RP. Se você fizer 10 vezes isso, você vai ganhar 4.000 RP só aqui, no mínimo pessoal. Agora, se quiser fazer muito mais, fique à vontade. Quanto mais tempo você ficar na corrida, mais RP de finalização também você vai ganhar e dinheiro. Mais 400. Vou ampliar para vocês verem aqui. E vai direto assim. Chegou aqui embaixo, triângulo para restaurar. Volta lá para cima, salta de novo. Vai girando no eixo. E vai ganhando RP direto pessoal. 400 RP no mínimo. Lembrando, sempre gire no eixo. É muito melhor. E é muito mais fácil para você não morrer também. Mais 400. Restaura de novo. E aí vai fazendo isso direto pessoal. Muito legal, né? Então esse método é um método simples, fácil, solo, para você conseguir upar a sua conta, ganhando bastante RP. Mais 400. Vai restaurando e vai repetindo. Então lembrando, esse RP que estou ganhando agora, não é o RP de finalização. Você vai ganhando o tempo todo aqui dentro da corrida. E quando acaba, você ganha o RP de finalização, mais o dinheiro. Bom, eu vou dar um corte no vídeo aqui, já para finalizar, para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do método. Do método. Peço que vocês deem like. O like de vocês é muito importante para a divulgação do canal. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan. Seu ID e a plataforma que você joga, ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Esse dinheiro e esse RP é o de finalização. Muito legal, né? Tamo junto, pessoal. E aí Apolo 69